Salve, Coflovers! Hoje eu vim trazer a linha Gourmet da Melita. Qual é o melhor café gourmet da Melita? Estou aqui com o Cerrado, Mogiana e Sul de Minas. Se você não assistiu ainda o nosso vídeo sobre qual é o melhor gourmet da Três Corações, eu vou deixar aqui o link do vídeo na descrição desse vídeo e também no card. Depois desse vídeo, você clica e assiste lá. Hoje a gente vai descobrir qual é o melhor café da linha Gourmet da Melita. Se você ainda não é inscrito no canal Cardoso Barista, já se inscreve aqui embaixo e aciona o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Só tem vídeo sensacional. Vamos dar uma olhadinha em cada café aqui no detalhe. Vou trazer primeiro o Sul de Minas, Regiões Brasileiras Melita Sul de Minas. Aroma intenso, notas de chocolate, caramelo e amêndoas. Tem a região aqui, bem interessante, tem bem a localização aqui da região. Sul de Minas, aqui atrás tem outras características, aroma intenso com notas de chocolate, caramelo e amêndoas. Sabor adocicado com notas de caramelo, chocolate e amêndoas. Corpo médio a encorpado, aí depende do método, acidez alta cítrica, finalização longa. Aqui tem o selo a bique, de pureza e é um cafezão já moído. Agora vamos dar uma olhada no Mojiana. Esse é o Mojiana, aroma marcante com notas de chocolate e nozes. Está aqui a região da Mojiana Paulista, é bem interessante. Aroma marcante, frutado com notas de chocolate e nozes. Sabor suavemente adocicado, corpo cremoso, aveludado, acidez média e muito equilibrada. Finalização longa, né? Aqui está a etiquetinha da ABIC, o certificado gourmet da ABIC. E agora vamos dar uma olhada no Cerrado. Cerrado, aroma intenso com notas de caramelo e nozes. Aqui é a região do Cerrado Mineiro. Aroma intenso com notas de caramelo e nozes. Sabor adocicado com notas de chocolate. Corpo moderado e encorpado. Acidez delicadamente cítrica e finalização longa, né? Aqui está o selinho da ABIC gourmet. Sensacional. Então esses são os três cafés da linha gourmet da Melita. Então bora preparar os nossos cafés aqui, né? Então estou aqui com o Sul de Minas, tá? Vou usar esse Melita aqui, o verde, né? Então eu já separei aqui a minha porção. Vamos já colocar o cafezão aqui, para facilitar, para ficar mais rápido. Mojiano, eu vou utilizar o roxo. Então vamos colocar o cafezão aqui. O Cerrado, eu vou utilizar o Melita vermelho. Todos são 10 gramas de café. A gente vai fazer 10 para 1. Acompanha aí a nossa receita. Vou fazer apenas 3 arremessos, tá? E aqui eu já escaldei os filtros para facilitar. Então 10 gramas, filtro escaldado. E bora fazer os ataques aqui com a água. Primeiro vai ser de 30. Para fazer o segundo arremesso. Aqui já vai ser 40. E o último ataque, mais 40. Tá aí, tá pronto os 3 cafés da Melita na linha Gourmet. Então a gente usou uma proporção de 10 para 1, né? Passei um pouquinho ali. Usei 110 gramas de água para 10 gramas, né? Porque o café vai reter um pouquinho, tá? Vamos começar aqui com Cerrado. Aroma intenso, nota de caramela e nozes. Adocicado, nota de chocolate. Vamos provar. Saúde. O cheiro tá muito bom. Cheiro de caramela. Doce. Aumenta de doçura. Nota de caramela e nozes. Sentir um pouco mais de caramelo. Nozes um pouquinho mais leve. Um amargor médio. Doçura realmente alta. Dá para sentir algumas castanhas. Talvez nozes. Caramelo ok. Doçura alta. Muito bom. Acidez delicadamente cítrica. Cítrica. Cidez média para baixo. Cítrica. Ô mãe, dá um copo d'água. Obrigado. Uma beiçada na água. Agora a gente vai provar o Mojiana. Marcante frutado. Notas de chocolate e nozes. Suavemente adocicado. Cremoso. Cidez média. Nozação longa. Vamos ver. É, esse aqui é um cheirinho de caramela. Esse aqui tem um cheirinho de chocolate. Bem diferente. Muito diferente. Chocolate aparece bastante. Hum. Para mim é uma doçura média alta. Acidez média. Acidez média. Doçura alta. Acidez média. A gente vai falar muito de corpo, né? Que a gente utilizou um filtro de papel. Então não passa muito o corpo aqui, né? O método que a gente utilizou. Não dá para avaliar muito o corpo do café. Hum. Analisação prolongada. Não achei prolongada, não. Amargor dele. Médio. Aqui amargor médio. Aqui amargor médio. Médio para baixo. Tapa na água. E vamos para este aqui. Então, sul de Minas, né? Então a gente provou o Mojiano. O Cerrado Mojiano. Intenso. Intenso com notas de chocolate, caramelo e amêndoas. Acidez alta. Não, isso aqui estava falando médio realmente. Então, dos três, acho que só esses três é alta. Vamos ver. Vamos ver. Saúde. Esse aqui, o cheirinho de caramelo e esse de chocolate aqui. Fala que amêndoas, cheiro de amêndoas é difícil. Mas vamos provar. Acidez é daquela paciência bem alta mesmo. Eu não gosto, gente. Acidez alta. Já falei em outros vídeos que acompanham aqui no canal. Para mim aqui só sente acidez. Caramelo e amêndoas, chocolate. Cara, só me vem acidez. Caramelo, ok. Chocolate e amêndoas, não consigo sentir muito. Talvez um pouquinho da amêndoas, mas... O que eu sinto muito é acidez. Um café, para quem quer acidez, bem pronunciada. Não gostei muito desse aqui, não. Nossa, eu vou até dar um tapa na água. Para que eu não gostei desse... Docicado, notas de caramelo. Eu não gostei desse último aqui, não. Bom. Sul de Minas, tá? Quem gosta de uma acidez alta, tá? Vai gostar desse café. Eu não gosto de acidez alta. Achei que só sente acidez. Não gostei desse aqui. Esse aqui realmente eu não gostei. Não compraria. Esse aqui, Sul de Minas. Mas você quer mais... Uma acidez mais pronunciada. Vai em frente, né? Mas eu não gostei. Aqui, o cerrado, eu achei interessante o cerrado. Caramelo. Caramelo, acompanha bem o que tá na embalagem, né? Só não achei a finalização, não achei longa. Na embalagem você fala finalização longa. Achei que é mais para caramelo. Sente um pouquinho de chocolate, mas pega mais a questão do caramelo. Nozes, talvez, assim. Mas não é nada muito pronunciado. Então, esse aqui eu achei bem ok, o cerrado. Aquele cafezinho gostosinho. Legal. Esse aqui eu não gostei. E o que eu gostei mais dos três, olha, coincidiu dele ficar aqui no meio, foi o Mojiana. Que eu achei que ele veio com mais equilíbrio. Tanto da doçura, como o amargor, como a acidez, né? Veio mais equilibrado. Esse café aqui me arremeteu bastante a chocolate e castanhas, assim, né? Ele tá falando nozes aqui também na embalagem. Então, pra mim, castanhas, chocolate, ficou bem evidente nesse café. Achei uma doçura bem alta aqui, também tem uma doçura alta. Lembra muito o chocolate. Esse aqui, acho que é até por isso que a embalagem dele é marrom, né? Então, dos três, o que eu gostei mais, que agradou mais o meu paladar, foi o Mojiana. Chocolate. Em segundo lugar, aqui, eu diria o cerrado. Me agradou também, mas esse aqui é a minha primeira opção. E não compraria, não voltaria a comprar este daqui, sul de Minas. A não ser que você goste muito de um café com uma acidez bem pronunciada. Beleza? Bom, se vocês gostaram desse vídeo, né? Se ainda não se inscreveu, não é possível que você chegou até aqui no vídeo e não se inscreveu. Não esquece de se inscrever aqui embaixo. E não esquece de dar um pulinho lá e assistir o nosso vídeo de cafés gourmet da Três Corações. Qual é o melhor café gourmet da Três Corações? Assiste lá e descobre qual é o melhor. Além disso, aqui no canal tem diversos acessórios. Cafeteiras Expresso, moedores manuais, moedores elétricos. Tem acessórios para Expresso. Tudo sobre café você vai encontrar aqui no canal de Cardoso Barista. Fiquem com Deus e até o próximo Café Gourmet. Fiquem com Deus e até o próximo.